A gente no Brasil está acostumado a se preocupar com os pobres ou os economicamente vulneráveis, o que está certo. Mas existe uma outra população no país, super importante para o país, que é uma população maltratada, eu diria são os desgraçados, que são os pequenos e médios empresários. É o seguinte, se você resolver abrir uma empresa, você já vai ser acharcado em toda a burocracia que você vai ter que pôr em andamento, você vai ter que contratar contador, você vai ter que contratar advogado, que vão lhe prestar um serviço e te ajudar, porque sozinho você não vai conseguir fazer isso. E até aí tudo bem, porque eles estão te prestando um serviço. Agora, você vai pagar impostos os mais variados e loucos, porque a tributação no país é feita para acabar com você. E eles vão arrecadar, mas na outra ponta, como a gente sabe, no Brasil, o Estado não dá nada de volta. Então, ainda tem, além dos impostos, digamos, todos os 150 impostos e siglas absurdas, que se você quiser trabalhar, você tem que ter alguém que cuide disso, porque senão você não dá conta. Além disso, tem todos os encargos sociais, as tais leis trabalhistas, que todo mundo acha uma coisa linda, mas para um empresário pequeno e médio, esses encargos sociais, que fazem com que o empregado custe, às vezes, o dobro para quem paga, isso, na realidade, torna o emprego muito caro, portanto, ao invés de empregar duas pessoas, ele vai empregar meia, ou uma só, porque o governo vai engolir todo o resto do dinheiro. Esses encargos se transformam, muitas vezes, numa situação em que você vai demitir uma pessoa, um mau funcionário, você tem que pagar uma multa de 40%, onde já se viu multa para você demitir um funcionário que você acha que não deve mais trabalhar? Quer dizer, você não está cometendo nenhuma infração, nenhum crime, mas aí é que está. No Brasil, só dá emprego quem é ingênuo. No Brasil, só dá emprego, e porque precisa dar emprego, alguém que pode ou arcar com todo esse esquema enlouquecido de arrancar dinheiro do pequeno e médio empresário, ou ele dá emprego, porque, na realidade, ele é mal informado. Se você virar isso do outro lado, é claro que eu estou fazendo uma ironia, porque é necessário dar emprego, porque isso é que gira a economia e faz com que as pessoas que não têm nem pequenas e médias empresas ou grandes, mas as grandes, elas não são um assunto aqui, precise viver os empregados. Então, no final das contas, o que no Brasil ninguém presta atenção é que esse sistema que arrebenta com o pequeno e médio empresário, com encargos, cargos sociais, burocracia, ele gasta uma grana com o imposto, ele gasta uma grana com encargos sociais, ele gasta uma grana com o contador e advogado, e além de tudo isso, ele tem que ser capaz de manter a empresa girando e ainda ter lucro para sobreviver com o negócio dele. E o que a gente não percebe no Brasil é que isso daí sangra a economia. Infelizmente, aqui, a gente ainda tem uma mentalidade desgraçadamente atrasada, que acha que a pessoa que abre uma empresa, que é, na realidade, uma pessoa corajosa, que vai jogar dinheiro e investimento pessoal e material na sociedade, que vai dar emprego, que vai fazer com que outras pessoas consigam viver, Aqui no Brasil, a gente continua achando que essa pessoa, ela não presta, ela quer ganhar dinheiro. Quem não quer? Você não quer ganhar dinheiro? Então, infelizmente, isso é um dos marcos do atraso mental e social do Brasil. Aqui, ao invés da gente entender que a sobrevivência vem do trabalho, do esforço e do mercado, aqui a gente ainda acha que o Estado é que é o seu amigo. O Estado, meu irmão, nunca é seu amigo. Ele só lembra de você para tirar dinheiro de você. É muito mais seu amigo, aquele pequeno e médio empresário que dá emprego para você, que paga seu salário em dia, ou seja, aquele que torna a sua vida possível. Se o Brasil tivesse um emprego mais barato, o mercado de trabalho seria infinitamente maior. Portanto, eu lamento dizer para você que justiça social é um mercado rico que tem muito emprego. Justiça social não é um Estado paquidérmico que arranca dinheiro das pessoas e torna um empregado muito mais caro do que ele precisava ser.